Boa tarde, pessoal! Mais uma vez aqui é o Thiago, falando com vocês de dicas de viagens. Faz um tempinho que eu não faço nenhum vídeo, porque nós não estivemos viajando mais, né? Depois de Olimpia, foi um passeio curto, tudo. Nós tiramos férias somente agora em dezembro. Eu vou fazer um vídeo também de uma coisinha que a gente fez antes de viajar. Foi a gente dar uma passadinha em Holambra. Passou a noite lá, na New Orleans, foi bacaninha e tudo. Acho que vale a experiência, mas aqui tá sendo a nossa viagem das férias mesmo, desse mês. Também vai ser algo curto, mas eu acho que tá bacana, né? Pra quem não reconheceu o local, nós estamos em Fortaleza, Ceará. Na verdade, nós estamos hospedados em Aquiras, do lado do Beach Park, né? Mas, todo mundo conhece aqui como Fortaleza, então é Fortaleza mesmo. E vou dizer um negócio pra vocês, viu? Fortaleza continua muito bonita. As praias, né? O litoral em si. Principalmente esse pedaço do Porto das Dunas, Aquiras. Tá bacana pra caramba. Só que eu, assim, da última vez que nós viemos pra cá, nem lembro que ano que foi, acho que foi em 2011, 2012, alguma coisa assim. Eu senti que tá um pouco largado, entendeu? A infraestrutura da cidade, ela cresceu, tudo, estão fazendo bastante obras por aqui. Mas, tá meio largado. Pegamos bastante trânsito ontem do aeroporto pra Quiraz. E uma coisa que eu notei, é que não desenvolve em torno ali do Beach Park. Continua lindo, bacana, tudo. Tem as obras da rodovia ali. Mas, pra vocês terem noção, pra conseguir fazer algumas compras decentes, eu tive que vir pra Fortaleza, pegar o carro 20, 25 minutos, pra chegar num mercado bom, num mercado decente. E, pra vocês terem ideia, eu consegui fazer uma compra um pouco melhor aqui nesse mercado. Deu a mesma coisa de uma das sacolinhas que eu fiz nos mercadinhos aqui em Aquiras. As coisas fecham cedo também aqui. Por ouvir falar que é porque não existe transporte público, o pessoal voltar pra casa depois do trabalho. Então, dá pra vir passear, o passeio é bacana, é bonito. Só que carece de infraestrutura, principalmente pra quem não conhece o lugar, né? Pra quem chega desavisado, aluga um apartamento igual a gente. Aí, pra chegar nos lugares, pera um pouquinho. Opa, foi mal. Ai, de novo. Escorregou. Aqui, ó. Chegando já em Porto das Dunas, perto do Beach Park. Tá muito bacana aqui. As obras vão ficar muito boas. E outra coisa que eu notei, é o seguinte. Quando eu vim a primeira vez, há alguns anos atrás, eu peguei o carro da locadora, da movida, no aeroporto. Tipo, eu cheguei no saguão de atendimento, e aí o carro chegou na plataforma. Depois que teve a concessão do aeroporto, foi proibido das locadoras de veículos trazerem o carro até a plataforma. Então, eu tive que pegar o transfer da movida, entendeu? E ir até o escritório deles. E nisso você perde o motem, pelo menos uma meia hora, né? Porque vai que não tenha o transfer na hora lá. As dunas aqui. Uma coisa que eu achei bacana é a seguinte, tirando o caminho da poeira, eles fizeram o caminho pela duna aqui. Então, cortou bastante o trajeto. Não tô na contramão não, tá gente? Tá na obra. Aqui a ponte. Tá meio esburacado ainda, né? Ainda bem que eu peguei um carro grande, pra poder... pra poder andar aqui, porque as ruas todas ali no entorno do Beach Park são todas esburacadas, viu? Não tem coisa de asfalto aqui não. Ai, que bacana essa subida da duna. Agora vamos descer. Então, ficou bem mais rápido chegar aqui, né? Ainda bem que tem essa parte agora, porque senão o trânsito ia pegar mais ainda. Já estamos chegando aqui. Coisa de alguns minutinhos só. Ó, as obras aqui. E ontem eu fui num mercadinho, o único que tinha aberto depois das nove horas da noite, aqui perto do Beach Park, ó, o molequinho vai. Meu, se vocês vissem a calçada pra subir, ainda bem que eu tô de jipe, viu? Eu vou até mostrar pra vocês se eu passar em frente. O negócio é muito absurdo. Não é que eles tão arrumando ainda, mas, meu, é muito absurdo o negócio. Então, aqui tá bacana, tem várias casas legais. A gente tá num apartamento de três dormitórios, sendo duas suítes. O apartamento tem duas varandas. Vou fazer um vídeo só do apartamento. conseguimos um preço bacana. A nossa ideia de férias era o quê? Era viajar pro Tauá, em Atibaia. Não era, pra mim, a melhor opção. Mas é o que a gente iria fazer. Aí nós postergamos a... Postergamos a reserva, porque nós estamos aguardando ver se ia ficar pronto mesmo o parque indoor deles, o parque aquático indoor. Aí, quando ficou pronto, ficou tão caro, mas tão caro o negócio, mais caro ainda que o normal, que não valia a pena aí mais. Ficou mais barato vir pra Fortaleza, de São Paulo. Pegar um voo, alugar um apartamento aqui e vir pra Fortaleza. Pra vocês verem como é caro as coisas em São Paulo também, os resorts que tem lá. Muito bonito. Olha a estrada aqui, ó. Imagina chegando aqui à noite desavisado. Ó, se eu descer aqui essa rua, eu chego lá no apartamento, mas eu quero mostrar pra vocês o lugar que eu tive que vir fazer compra. é o único lugar aberto depois das nove da noite aqui. Aí, eu vou passar em frente também ao hotel. Vê. Pelo menos, parece que as obras estão andando, né? Estão aceleradas, né? Vamos ver quanto tempo vai demorar. Quer dizer, eu não vou ver, né? Porque eu só vou ficar quatro dias. Aí, depois, vocês comentam quem vem pra cá, quem é daqui, o que vocês estão achando dessas obras, se elas estão ajudando ou estão mais atrapalhando. Eu acredito que está atrapalhando, mas é pra um bem maior, né? Aqui as obras. E continua. Aqui a calçada que eu tive que subir. É mais ou menos esse nível aqui, ó. Aqui, ó. O mercadinho que eu vim. Olha o bagulho que você tem que subir. Aqui é um posto de saúde. Mas tá valendo. Estamos chegando aqui para o segundo da rotatória que dá acesso aos hotéis do Beach Park. Aqui é a placa. Beach Park e praia. Eu lembro dessa rotatória. Ela já existia antes. Então, e assim, ontem foi bem cansativo pra vir pra cá. Por quê? Olha o escorregador do Beach Park. Um deles, né? Nós conseguimos um preços bacanas na passageira, mas não em horários boos. Então, pra ter ideia, o voo de Guarulhos saia meio dia e 40 e chegaria aqui por volta de umas quatro horas da tarde. Chegaria se uma das... Não, até antes, eu acho. Umas três horas. Mas, voltando. Se uma das pistas do aeroporto de Guarulhos não tivesse em obras. Então, tava pousando e decolando pela mesma pista. E por conta disso tava um tráfego lascado pra conseguir decolar. Meu! Ficamos, acho que, uns 40 minutos após o horário, se eu não me engano, pra conseguir decolar. Aí chegou aqui no aeroporto de Fortaleza até que foi rápida. Não teve problema. Pra pegar as malas, foi tranquilo. O problema maior foi essa história de pegar o carro mesmo, né? Eu até deixei de alugar numa locadora mais em conta, que tava sempre bem pontuada, né? Por causa que eu vi que era fora do aeroporto. Aí chega aqui e é movida também fora do aeroporto. Sendo que, quando você pesquisa no site, tem lá a loja. Ah, realmente. tem a loja dentro do aeroporto de Fortaleza. Mas você chega lá no balcão de informação, aí você fala, ah, senhor, então você desce aqui, pega a van e vai até o escritório. Pô, pra que que tem lá, então? Talvez pra adiantar um cadastro, alguma coisa assim, sei lá. Eu já tinha reserva, então pra mim não fez diferença nenhuma. Eu tive que pegar a van e buscar o carro. Aí chega lá, né? Sabe como que é. Tá todo mundo pegando avião e pegando a van. Eu tive que esperar duas vans antes pra conseguir embarcar. E... ou seja, tinha mais gente lá na minha frente pra pegar o carro, né? O pessoal até que atendeu rápido, né? Não eram devagar. É que o movimento era grande. Peguei o carro, as ondas aqui, ó. Tem onda até na rua. Peguei o carro e vim embora. O problema é que eu cheguei aqui mais de seis horas da tarde e era a hora do rush, né? A hora que o pessoal tá voltando pra casa, então eu tive que cortar por umas rebimboca que o... que o Eise mandou pra conseguir chegar mais rápido. Dá um pouquinho de medo por alguns lugares que ele passou, mas sei lá, talvez é porque eu não conheço aqui. Mas dá tudo certo, chegamos aqui, o lugar é muito bonito. Lógico que não a parte de trás, né? A parte da praia é mais bonita, né? Essas estradinhas aqui parecem o tempo que eu ia pra casa da minha Tim Peruíbe. Pelo menos eu gostava de lá, me divertia. Não sei o que que acontece aqui, né? Algo muito esquisito. E aí você vai ver o preço do Beach Park, meu, 215 reais a diária do ingresso. É um negócio muito absurdo. E detalhe, né? O Beach Park é você... Você só pode... Se você estiver fora do hotel, você só pode entrar às 11 da manhã. Abre tarde e fecha cedo. Ah, gente, foi mal. Aí parece que eu tô dando um sol haters aqui, né? Em Fortaleza. Não, é bacana. O passeio é bonito, tudo. A gente está curtindo. O condomínio é muito legal em que a gente está ficando. Mas é que o que... Eu tô apontando algumas coisas que eu tô vindo na minha cabeça. Aqui, ó. Aqui são os apartamentos que a gente está ficando. Apartamento bacana. Tem tudo nele, né? Cozinha completa, confortável. Não é de frente pro mar, mas é bem arejado. Tem ar-condicionado nos três dormitórios. Só não tem na cozinha porque... Cozinha não. Na área comum, ali na sala, né? na cozinha também. Porque são duas varandas, uma de cada lado. Então, você abre os dois lados e beleza, circula bem. Chegamos. Dá até pra ver o mar lá na frente. Se a gente seguir essa rua aqui até o final, a gente chega lá. Até isso aí, gente. Até mais. Até mais.